Meu nome é Débora Pires, eu sou fundadora do Projeto Coral Vivo, sou bióloga, trabalhei muitos anos no Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu sou a Thais Mello, sou bióloga marinha, sou coordenadora de educação do Projeto Coral Vivo e sou moradora aqui do Arraial das Duas. E nós somos as autoras do Guia do Naturalista do litoral sul da Bahia. E o Guia faz muitas atividades, muitas brincadeiras e atividades lúdicas e educativas para essas crianças e adolescentes. E através da minha vivência, primeiro com as minhas filhas, eu criei elas aqui nesse sul da Bahia, sempre trazendo elas para a praia, para mergulhar. Depois virei professora de ciências, então trazia os alunos. E aí toda essa minha vivência foi me inspirando para estar propondo essa proximidade das crianças com a natureza. Então por isso que a gente colocou essa parte no Guia também das propostas de atividades. E esse livro, então, está lindo, super bem ilustrado, com aquarelas e tudo mais, ele pode ser baixado pelo site do Projeto Coral Vivo gratuitamente. Então qualquer um tem acesso a isso. Então é diversão garantida para a criançada e muito aprendizado. Então fica aí o convite para os moradores do litoral sul da Bahia, para conhecerem ainda mais esses ambientes através do Guia. Acredito que essa experiência vai se intensificar, vai se transformar. E para quem não mora aqui, fica o convite para visitar essa região que é tão linda. E para quem não mora aqui, fica o convite para visitar essa região que é tão linda.